O que é que você quer? 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 A gente chegou a chorar porque a gente se largou a correr e o homem que ajudou ele a botar abaixo. Reparei que a gente ainda não conseguiu essa mão. É claro. Veia, veia. Veia. Veia! Veia! A gente vê, as vaquinhas estão aqui, as vacas estão aqui, elas vêm até aqui. Olha que uma coisa, ela é prima do pai, é prima da mãe e da tia. Então, a minha peste, ela que era pela feia, depois que eu já passei, mas ela aqui não está para lutar, ela fica aqui, ela sempre diz, mas tinha que dar o de ó, ó, ó. Olha o primo, já viste o primo, ela é prima, ela é a tua prima, sabias que ela é a tua prima. A gente está bem gastoado. A gente vai mirar para as vaquinhas, a gente está na parede, a gente está na parede e a gente está na parede, é distante. Uau! Está aí! Ah, meus filhos! Quer explicar? Vi! Viu! Vai fazer uma coisa! Ah! Não, não vou perceber! Eu vou vir na opção para como é que é? É, ou... Não... Vai para que sim! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não.